Oi gente, eu sou Cássia Ávila, repórter do IG no São Paulo Fashion Week. Eu vou ficar com vocês os sete dias de evento, então se preparem para me aguentar. E a gente já está aqui no primeiro dia, já vendo uma movimentação na porta, todo mundo chegando. Ah, não se esqueçam que dentro do parque é zona azul agora, mas de duas em duas horas, tem que trocar só. Vamos entrar para ver o todo o ambiente, tudo. Já ganhei um boto Eu Amo Roupa, porque eu realmente amo roupa, todo mundo que está aqui deve amar roupa. Amei esse boto. De quem é? Quem fez? Então, é do patrocinador, é o Vênixi. Adorei, eu amo roupa muito. Esse Fashion Week está comemorando 100 anos da imigração japonesa no país. Vocês sabem que o Brasil tem a maior colônia japonesa fora do Japão. Eu, particularmente, amo o Japão, amo os japoneses e estou muito feliz de estar comemorando com eles essa data. Outra dica que eu quero dar para quem vier ao São Paulo Fashion Week é vir com um sapato confortável. Não é o meu caso, porque hoje eu estou com um look rock glam só para vocês. E aqui tem muita rampa, né? Tudo muito longe, assim, os lounges, as salas de desfile. Então, venham com um sapato confortável. E a gente volta daqui a pouco com a próxima matéria. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho